1 1 1 Power da King 3 Só isso aqui Pera aí Pega ele 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 Power da King 3 2 1 Power Stab Up Pega o Protection O Bomb no Gate Bomb no Gate BOOM Pega essa RAM aqui Build 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 E aí, Chola, deu pra matar uns Speed Caiu! Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele 3, 2, 1 Stab Up Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda Subi na escada, subi na escada Escada O Bomb aqui Subindo Voltando Voltando, voltando, voltando Do outro lado Deixa o Chris pegar E nós vamos só Atrás dos Down Aqui A gente tinha que farmar Bag, gente Não Ah não Ah, dá Voltando Deixar assim Acabou a Food aqui, vai ser Acabando aí, só de aviso Para aqui Em 3, 2, 1 Nós vamos Espera Descendo Ok Vai vir mais ninguém Perder Entrar Eee Tô preso na porta Tchau Tchau Tchau, tchau